Música 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 Vem a voltar nas guerras Parece doença Tá sobrando ódio, falta a confiência E não, como atrapalhado Quantos filhos que são desperdiçados Descobrindo tantas vidas inocentes Nem vejo os raros do combate A transeiros, do combate A fome de tanta gente Eu me pergunto O que será que falta Morrer a porta de vez O amor brinca Só que estupidez Nós Precisamos de paz O mundo está carente de paz E mais humanidade Luz Precisamos de luz O mundo está carente de luz E solidariedade Paz Precisamos de paz O mundo está carente de paz E mais humanidade E mais humanidade Luz Precisamos de luz O mundo está carente de luz E solidariedade Chegada Estupidez Chegada De maldade Chegada De maldade Beng Obrigada